Falsas promessas no movimento Ampula Hip Hop preocupa aos gladiadores. Cadabra MC é acusado de plágio de rima do MC Pau numa das batalhas do duplo impacto que aconteceu na capital de Moçambique, Maputo. Maurício Cleva é o sonorizador Diniz António. É o cameraman N-Star está na edição. Ronaldo técnico de luzes e Eusmael Trigo estarei a apresentar. Minhas senhoras e minhas senhoras muito boa tarde. Sejam muito bem vindos ao programa Hora da Bagunça. O teu melhor programa da TV de primeira geração 21. Estamos a transmitir em simultâneo com o Facebook Geração 21 TV e também aqui no Youtube. Já sabe, subscreva-se ao nosso canal e fica a par de todas as novidades que nós arrolamos aqui neste canal. Aqui estão estes dois jovens, estes dois jovens que participaram do movimento Ampula Hip Hop. Ele é o mestre de cerimônias. Ele foi o gladiador de facto que ganhou em terceira posição neste movimento organizado por GW e PAJ. Eles aqui estão para falarem deste assunto. É verdade, houveram falsas promessas. Mas vou iniciar a saudá-los. Muito boa tarde, boa sexta-feira, bom fim de semana. Estamos aqui hoje, sexta-feira. E gostaria que cumprimentassem aos nossos telespectadores que encontram-se ligados ao nosso canal. Saudações a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Eu sou o Simon B.W. Bawau ou simplesmente Bawam C. Eu fui o gladiador como o Ismael Trigo acabou de cá mencionar. Vou fazer companhia a vós nesta entrevista. Ok. MC? Eu. KMC Jul, é que é esse nesta família. De facto, como disse o Ismael Trigo, eu fui o MC do movimento Ampula Hip Hop. E tem muita coisa para dizer, mas vamos ter que resumir. Yes, mestre de cerimônias neste fato. Claro, claro, mestre de cerimônias. Yes, eu gostaria de saber do Bawam C, do mestre de cerimônias Ujul, que neste movimento estava presente, todo dia apresentar. Eu gostaria de saber como foi participar neste movimento. É, realmente foi agradável, foi uma experiência bastante agradável, sendo que não tínhamos um movimento de notoriedade nesta cidade. Existiu o Rap da Street, mas com essa nova inovação do Ampula Hip Hop foi bastante agradável. Por quê? Porque lá houve um campeonato que nunca tinha decorrido na nossa cidade, de modo para descobrir quem é o maior, quem é o melhor nesse caso. E foi muito bom aproveitar e dizer que eu não tenho nada contra os organizadores, que isso esteja muito claro. Apenas vim cá afirmar e informar nada mais e nada menos que a verdade. Ok, como o Ujul, sendo o MC, mestre de cerimônias de lei, como foi participar neste movimento? É claro que participar do movimento foi uma coisa positiva, apesar das dificuldades, que não está fácil. lidar com esses rappers da nossa cidade, todos são bem confusos, e nem todos, vou dizer, a maioria são bem confusos. Como já é sabido que todo rapper é considerado de marginal, então tinha que lidar com os marginais. É verdade. Pois é isso, foi muito bom mesmo. Ok, o bom MC participou no movimento e sagrou-se em terceiro lugar. Você se sentes feliz? Sim, me senti orgulhoso, sendo que era quase um campeonato provincial, sem excluir os outros distritos. Mas, era mais, sobre a cidade, éramos mais de 24, se a memória não me engano, mais de 24 participantes. E nos 24, me sagrei em terceiro lugar, estou bastante satisfeito por isso. Ok, mestre de cerimônias, que tal o movimento superou as tuas expectativas? É, claro que algumas superou, porque ganhei links devido ao movimento, e alguns na rua, né? Algumas partes superou, e algumas também complicou. Ok, complicou, complicou? Claro que complicou algumas partes. Vamos nesta parte de complicação, mas antes disso, Bau, o que foste prometido como vencedor do terceiro lugar no One for the Hip Hop? Bem, como terceiro lugar, eu recebi como premiação, entre aspas. Como foste prometido? Como foi prometido? Por sangrar-me em terceiro lugar, três captações, uma teacher e uma chave, não. Dessas três captações existiram, ou existem, ou a equipa de produção cumpriu com essas três coisas, essas três captações que impôs ao Balenci? Sim, sendo sincero, esse foi realmente o problema, porque eu já tinha ganhado duas captações antes do torneio acontecer, devido a uma batalha que eu tive contra o Barroso, era um amistoso que valia mil metros que depois transformou-se em duas captações, e nós dois concordamos. Totalmente, estabilizando todas as captações que eu ganhei, foram três. Nessas três captações, desde o dia que nós recebemos as três captações, nós os três gladiadores, eu, o Chacal MC, que esteve em segundo lugar, e o Pródigo MC, que esteve em primeiro lugar. A promessa qual era? Eu que estava em terceiro lugar, devia ganhar três captações, o que estava em segundo lugar, o Chacal MC, devia ganhar quatro captações, se não me engano, e o Pródigo MC, que estava em primeiro lugar, devia ganhar um single. Sim, sim. Então, das três, dessas promessas que te foram feitas, os promotores cumpriram? Não. Não cumpriram? Sim. Não cumpriram nem com a captação, nem com a chave, nem só com a camisa? Eles nos deram a chave e a camisa. Sim, sim. Depois das três captações, nós, os três gladiadores, procuramos entender ou perceber porquê que estava a demorar, e mais logo, depois, há um mês atrás, o GW enviou uma mensagem de que todo gladiador ou tinha direito a uma captação, o Chacal a duas e o Pródigo MC a três. Nós ficamos confusos, indignados com essa decisão, sendo que já tinha prometido em público, e foi mais ou menos isso que aconteceu, sendo assim, nós os três, depois de tanto tentar, é para preferirmos deixar os organizadores com suas captações, sendo que nós ficamos irritados, indignados com essa decisão. Ok, aí está, realmente, realmente é um fato muito triste, não é, não é de bom fazer este grande movimento, muito conhecido e reconhecido aqui na cidade de Nampula, mas vamos lá na hora de premiação, não dar sequer os vencedores no mesmo movimento, nem nada. É, isto é muito triste, por acaso ele estava aqui a dizer que só ganhou a chávena e a camisa, era prometido três captações, mas disseram para uma, por ele estar em terceiro lugar, mas ainda não se cumpriu. MC June, quais foram as promessas feitas com GW e PIJ que viste que não foram cumpridas? É, em primeiro lugar, disseram que, lamento bastante das captações, porque foram prometidos os, como é que posso dizer, os gladiadores, e depois tinha lá um projeto em que era para fazer as camisetas, distribuir já a equipa, sinceramente isso não foi cumprido, e a ideia também de viajar, sair fora da cidade, aquilo também não foi cumprido. Até ontem, se não estou no Euro, o Pro de QM5, que ganhei em primeiro lugar, estava a reclamar que as captações diminuíram para três. Ele mandou uma mensagem para mim, o WhatsApp, que as captações diminuíram para três. Aquilo comigo ficou a doer, mas por que está a acontecer isso? Ok, não fale só dos gladiadores, é a questão que coloco ao MC June, você como mestre de cerimônias da batalha. O que é que o GW e o PAJ prometeram ao Julio e que não conseguiram realizar? Porque, falar aqui dos gladiadores, não falar de ti, o que é que os gladiadores, o que é que os promotores prometeram ao Julio e não conseguiram realizar? É claro que o que eles prometiam era a camiseta do Ampula Hibok e o certificado de participação, que na verdade não tinha carinho, só tinha assinatura do PCA e do CO. Sim, o PCA neste caso. O PCA que era o PIJ e o CO, conhecido como GW. Então, aquilo passou, eles tinham dito para ligar, e quando eu liguei para eles, não me disseram nada até ontem. Mas, de facto, aquilo, a pessoa não tinha que... Estás vendo, quando tu prometes algo para alguém, depois não está cumprindo algo. Aquilo é estranho, a pessoa tem que ser sincero, que é para aqui, bro, não temos nada. E não só para mim, junto com o mídia, que era o papão, também estava lá reclamar acerca desse assunto. Que não ganhou nada. E o Edmar também, a mesma coisa, reclamar que não ganhou nada. Então, quanto a isso, é mais doloroso. A pessoa dá preferência ser sincero, é que bro, aqui não temos nada. Temos que seguir o caminho, será esse, mas... De facto, doeu, não tinha que prometer aqui. Ok, é... Nesta edição, infelizmente, não vamos entrar em contato com o GW ou o PIJ, eles que são responsáveis deste movimento. Mas acredito que na próxima sexta-feira, vamos ter ou o GW aqui, ou o PIJ, para falarem a respeito destas promessas do movimento One Pula Hip Hop, que infelizmente nenhuma delas feitas por eles foram realizadas. Mas eu gostaria de saber primeiro do Jules, do Jules MC. Jules, já alguma vez sofriste burla? Já te burlaram com o promotor? Para além de, por exemplo, receber este tipo de... de mensagens, visto que aqui vocês foram prometidos e não foram compreendidos. Então, já alguma vez te burlam? É, claro que já, só que não vou estar aqui a mencionar a pessoa. Sim, sim. Porque vai parecer estar contra com a pessoa. O evento que acontecia já no sábado, no Sporting, não vou estar aqui a mencionar a pessoa, como eu disse. Tentou fazer algo e... com a cabeça e a altura que eu gasto tempo, sonhou alto e não conseguiu nada. De verdade. Ok, Jules, últimas considerações. Vamos fechar, vamos ficar aqui com o Bao MC. Últimas considerações antes que vamos ao intervalo. Últimas considerações, mensagem final, o que esteja a deixar ficar? Claro, em primeiro lugar, agradecer ao programa Hora da Bagunça e ao Ismael Trigo por ter cedido esta parte. E depois, agradecer à minha mãe que tem me dado força neste imóvel, nesta carreira profissional do MC Juleka Ace, nesta família. E deixar um forte abraço para a minha madame, que é a mãe do meu filho Princeton. Obrigado, saludo. Ok, dentro de poucos minutos, vamos sim ouvir o que é que o Bao MC tem para nos contar. Ele diz que o Cadabra MC plagiou a sua rima. Cadabra MC plagiou a sua rima num dos seus duetos que esteve com vários MCs do nosso país. Não sai daí, vamos a um curtíssimo intervalo. Eu volto já. Quer ser a primeira marca empresarial? Quer ver o seu negócio a ir mais longe? Divulgue aqui à sua empresa, o seu negócio, o evento e seja número 1 no mercado. Para mais informações, contacte a nossa direção comercial através do número. Escolinha Comunitária Betel. Ensino de Infância dos 3 a 5 anos. Damos aulas de inglês, francês e música com direito ao transporte e parque infantil. Localize-nos em Nampula. 8459-13-501 é o nosso contacto. Escolinha Comunitária Betel. Ensino com rigor e qualidade. Pois bem, voltamos depois do nosso curtíssimo intervalo. Vimos aí as nossas publicidades do nosso programa. É verdade, hoje vamos sim conversar com este jovem. Estamos aqui com o mestre de cerimônias, Jules. Ele que acusa ao GW e ao BIJ de serem fracos no que tangem as suas palavras. Eles prometeram muito para estes minutos que participaram no movimento Wampula Hip Hop. Infelizmente, as promessas não foram feitas. E o Bao MC, nesta segunda parte, vai nos contar um pouco acerca do plágio. Ele diz que o Cadabra MC plagiou a sua rima. De facto, ouvimos que o Bao MC também fez a mesma música. Fez a música para o Cadabra MC, direcionada para o Cadabra MC. Tudo por causa desta rima. Primeiro, gostaria de saber qual é a rima. Será que podes deixar ficar esta rima? Porque não é só o Bao, é também o... O Cadabra MC. O JMC, JMC, numa das batalhas que vocês estavam juntos, certamente. Sim, foi numa das batalhas que eu estava indo com o JMC. Depois da batalha, é um sagrado vencedor. Sim, sim. O JMC mostrou-se indignado com o resultado. E eu dei o benefício da dúvida a ele. O que é que eu fiz? Enviei a mesma batalha, em formato de MP3, a vários récords que tinham conhecimento sobre isso. E, em particular, o Cadabra MC. Depois de enviar o Cadabra MC, mostrou-se disponível a avaliar a batalha. Ele avaliou a batalha, disse que a batalha seria empate. Sendo que o primeiro rondo eu ganhei, o segundo rondo o Jota venceu, o segundo rondo foi empate, e o terceiro rondo o Jota venceu. Foi mais ou menos isso que o Cadabra MC disse na sua breve conversa comigo. E na mesma conversa que vocês tiveram, o Cadabra MC levou uma das suas mimas e coloca no seu duplo impacto que teve com os rappers da nossa capita moçanicana. Sim, não só uma. Foram várias que eu podia observar. Porque não só levou minhas bares, mas sim como do Jota. O Jota MC, que não está presente conosco, infelizmente. Mas não levou só minhas bares, levou também bares do Jota. E eu descobri primeiro por terceiros. Eu não sabia, porque no dia da batalha, muitos ligaram para mim dizendo que o Cadabra MC levou as suas barras. Eu não acreditava. E foi mais ou menos o Jota que veio me encontrar no movimento, mostrou-se indignado, irritado comigo, dizendo que eu tinha oferecido as nossas barras para o Cadabra. Porque levei as barras do Jota para o Cadabra. Eu não sabia, fui me aperceber depois com a publicação do duplo impacto que ele teve contra os 16 anos de outro voado. E foi no mesmo duplo impacto que o Cadabra MC usou as vossas barras? Sim, sim, sim. Entraste em contato com o Cadabra? Há poucos dias, enviou uma mensagem para ele, dizendo que... Eu vi a publicação dele que dizia que queria mais bifes em Moçambique, que eu estava a preparar um bife. Foi mais ou menos o que eu disse para ele. O que ele respondeu? Ele não respondeu nada. Talvez porque nós teclávamos num outro número, num número, e depois... Trocaste de número? Acabei trocando de número. Ok, aí está uma situação muito triste. Cadabra MC, mais conhecido por um dos melhores e maiores gladiadores do nosso país, o Mr. Improvise. Copia a rima deste puto, Bão MC. Muitos até podem pensar que o puto quer aparecer, não sei o quê, mas realmente ele tem chats que comprovam que ele enviou o vídeo, porque ele estava indignado, ele já contou aqui, disse que estava indignado, porque na batalha ele sagrava-se vencedor, então enviou pedindo ajuda ao Cadabra para fazer a seleção dos melhores, mas o Cadabra vê o vídeo e depois aproveita-se de algumas rimas. Coisa muito triste, depois um dos melhores rappers do nosso país. Ouvimos que o Bão cantou uma música direcionada a esta situação. Sim, então disse que eu lancei cá para o Cadabra que vai estar disponível a dia. talvez até no domingo, se Deus quiser. É mais ou menos isso, eu faço uma resposta, uma breve resposta daquilo que ele fez para mim, porque não foi bom. Não sei, isso eu chamava de abuso de confiança. Ok. Qual é o título da música? É mais ou menos o Insanidade, um Biff para o Cadabra. Insanidade. Sim. Porque eu vou mostrar a Insanidade, porque sim, eu sou um gladiador, mas gosto de dor. Ok. E conta-nos, nesta música, será que leva a barra do Cadabra que copiou a ti? Não sei, conta-nos um pouco dessa música. já, aproveitar e chamar a atenção nesta parte. O Cadabra me tirou, bocantei as barras, numa das barras que ele roubou, está lá na introdução da música. Eu penso que todos fiquem atentos, porque o som não deixei descansar nem um minuto, até no final, mesmo depois da música, tem umas barras que eu lancei para ele, porque é assim, violência mesmo. É. Mas ok, qual foi a parte que o Cadabra rouba na sua rima? Será que podemos escutar isso, primeiro a tua rima, e escutar a rima do Cadabra MC? Exatamente. Vou usar as duas barras que ele roubou, nossa, as minhas de jota. Era assim. A tua. Vamos iniciar com a tua. Sim. Sempre que eu já expulsou, dois mandam um anjo para me pedrejar, alguma coisa parecida que era assim. E tem umas outras barras que ele tinha roubado, tipo, saudades no tempo que eu me encontrava com a cota de acama, nos encontrávamos no campo da grongosa. Lá por falta de alimento, comíamos carne de saudade do morto, misturada com água da fossa. E quando farinha não chegava, misturávamos com a areia grossa. Saudades no tempo, um cacho magrinho, as giras mais gostosas. Aproveitar e mandar um saluto ao XOTMC, acredito que ele esteja nos acompanhando nesse momento. Ok, 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 ok. Minhas senhoras e meus senhores, é realmente esta situação que deixa a camada do hip-hop muito triste aqui, na cidade de Nampula, um dos maiores rappers de Moçambique, plagia a barra deste puto baum MC, porque ele queria que o KW MC fizesse a justiça. Ele enviou o mesmo vídeo, o vídeo que eles filmaram, a se romperem, né? E queria que o KW MC fizesse justiça, mas, ao invés de fazer justiça, o KW MC copia algumas barras. Ok, últimas considerações, vamos fechar mesmo com a tua música, um cheirinho da tua música, acredito eu que o N-Star vai poder colocar esta música. Um agradecimento, últimas considerações. Primeiro, eu é assim, tu és o plagiaturno, merece ser reapenado, experiência falhada, deve ser as drogas que deixam atualmente caricata, és uma mistura de lixo, merda e também cagada, e juntar mais porcaria, resultado sai cadávera. Numa batalha comigo, com certeza eu te estuprava, e não dava, chance por segundo, no feste eu matava, isso dirá até o terceiro ronde, pra mim acabou, conheço meus simplificados, de no feste da KW. É assim, mandar as minhas, o meu forte abraço, o meu forte abraço a todos os gladiadores, do Ampula Hip Hop, a minha família, a todos aqueles que têm ligação, que conversam comigo direto ou indiretamente, que ajudam-me, de modo que eu melhoro em todos os aspectos, especialmente o aspecto artístico, e agradecer a todos os meus colegas, que vêm me aturando, porque não é fácil aturar um gladiador, é mais ou menos isso. Ok, fechamos, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso, que vão escutar, depois, deste, deste programa, vamos fechar com esta música, porque ele deu um cheirinho aqui, vimos algumas barras, disseste o que? Não sei, que não sei, cadabro o que? Yo, numa batalha comigo, com certeza eu te estuprava, e não dava, chance por segundo, no feste eu matava, isso dirá até o terceiro ronde, pra mim acabou, conheço meus simplificados, do no feste daquilo, tu és um place atoa, não merecesse esse rap nada, experiência falhada, deve ser as drogas, que deixam a tua mente caricata, és uma mistura de lixo, merda, e também cagada, e juntar mais porcaria, o resultado sai, cadabra. Ismael Trigo, dos tempos em que eu e Mocota, fosse uma seta de cama, brincavamos juntos, nas matas de Gorogosa, na falta de alimentos, a gente comia o resto, dos soldados abatidos na guerra, e matávamos a sede, com água da fossa, é dirido desta prisão, arranca as tuas tripas, e faço colar, para servir de exemplo aos demais, trituro teu anos com pênis, para não conseguir dar gás, para esta pessoa irada, eu sou o tio do satanás, te mato em vez do cemiteiro, te entero nas tuas fossas e nas as, eu não sei como vós te capaz, de roubar as minhas barras, ladrão, e usar no todo o duplo impacto, com a maior cara de pau, até para me roubar, se as barras, eu não vou fazer confusão, mas é que tu usaste elas, sem fazer a citação, J.M.C.S.R.O.P.O.S. Nossas barras, meu amigo, mesmo não sendo alimento, hoje tu serás comido, no amor não importa a idade, não importa se for comigo, vou compassar com a instrumental, dos sons dos teus gemidos, eu entendo que querias ser o artista, por causa do teu desejo, do risco e da lista, tiro teu aparelho, reprodutor, toco terror, te digo assista, mato rapes de uma pute, eu nem sou tribalista, se eu sou quente na teira, consigo até no Marcelo, ouvi que és um ser positivo, também aquino o Marcelo, mas pela doença percebi que gosto do teu cabelo, eu te apanho acida perante o sexo, e tu no teu barbeiro, ah, que se passa contigo é triste teu lamento, ouvi falar sobre os teus pais, endereço meus sentimentos, mas soubesse que hoje em dia fazes coisas sem cabimento, teríamos a mesma ser envolvido em dois falecimentos, vai ser hoje, 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 vai ser hoje de verdade!